IAC4 voando no asfalto, quem tá no toque é o menor problema Noi fecha com certo, não curte o errado Lá na favela, esse é o lema Menorzão de idade, tô sem habilito E se moia na madruga é fico Biquei lá pra mata e Gustavo ganha De noite de evoco, de dia F8 Hoje esse pau menor tá enjoado Com jada lá, ouro no pescoço Mais de um barão no pé balanceado Noi que toca os foguetes No toque nois não treme Menor inteligente na fuga Que eu raspo na placa, tão sai da minha frente Noi que toca os foguetes No toque nois não treme Menor inteligente na fuga Fluente No toque nois não treme Inteligente na fuga Fluente Respa na placa, tão sai da minha frente Diretamente Esse é o JK no pitch Tem que respeitar o homem Ele tá mais pra frente do que avançado O que cara é esse disco? É o W no G esplode funk, tá bom? E a C4 voando no asfalto Quem tá no toque é o menor problema Noi fecha com certo, não curte o errado Lá na favela Esse é o lema Menorzão de idade, tô sem habilita Em Simoiana madruga é fico Biquei lá pra mata e Gustavo ganha De noite de evoco de dia F8 Hoje esse pau menor tá enjoado Conjada lá lá ouro No pescoço mais de um barão No pé balanceado Noi que toca os foguetes No toque nois não treme Menor inteligente na fuga É fluente que eu raspo na placa Então sai da minha fé Nois que toca os foguetes No toque nois não treme Menor inteligente na fuga é fluente Que eu raspo na placa então sai da minha fé Nois toca os foguetes No toque nois não treme Inteligente na fuga fluente No toque nois não treme No toque nois não treme Diretamente Esse é o JK no pitch Tem que respeitar o homem Ele tá mais pra frente do que avançado O cara é sinistro O cara é sinistro É o WG Splash Funk, tá bom?